Chegamos no ponto novo aí galera Embaixo da BR-101, ok? Vamos tentar os bagrão aqui pessoal Vamos ver o que vai sair pra nós aí Saiu um nichinho Bando vizinho bom já pessoal Aí ó, já cresceu o tamanho galera Já cresceu de tamanho Olha só Vai voltar pra vida Entrou um bom aí Entrou um bagre bom Vixe ó Aí galera, dois ó Dois aí galera Veio dois dessa vez ó Olha só Um pequeno e um grande Vamos tirar o pequenininho aqui primeiro Vamos largar Puxa bicho que tem força aí pessoal Olha só pessoal Entrou um bagre bom já ó Mas nós vamos soltar todos eles Olha só Entrou mais um bom aí Entrou mais um bom aí Olha só O tamanho do bicho cresceu mesmo Troquemos de ponto E eles cresceram um pouco Olha só Vou pegar eles direitinho aqui Pra não me dar uma ferroada no dedo Vai voltar pra vida Larga uma cosmo esse peixe É um cafezinho né galera Tá servido Bolinha lá a esposa fez hoje de manhã cedo Nós saí de casa Um beijo É um beijo também pra você Vai e chama Um beijo Tá gostoso o bolo Olha galera É um beijo É um beijo É um beijo Tem que funcionar né galera Comer e pescar mesmo tempo É um beijo Esse aqui é um beijo Esse aqui é um pouquinho maior Se não é dois Olha é Um pouco maior Esse aqui é maior Maior bichão já Vou tirar ele aqui pra mostrar pra vocês Olha só Olha só pessoal Olha só o tamanho já Desse bagre aí O bagre já de um balmo e pouco Então vamos soltar aí Vamos soltar aí né O tamanho pessoal quase me levou minha vara embora Peguei a vara pelo rabo 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 Derrubou a minha vara e quase tava indo pra ele um lado Olha só O tamanho do bicho é o sapato. E a perna. A perna. O bicho é bom. O bicho é bom em um risco. Olha o tamanho desse Tem um outro engatado No outro molinete Olha só pessoal O tamanho desse bicho aí Vamos tirar o outro ali pessoal O bicho bom também Aí ó Pegou os dois juntos A mesma hora quando fisguei um outro pegou Olha só Olha só Vai pra vida Vai pra vida Olha só É um brutão agora Aí pessoal Dizem que nós vinha atrás dos barcos grandes Olha só 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 Escapou um na outra Tem que ter um cuidado Se eles ferrar Os esporão pode ir pra casa Pode ir pra casa Porque vai doer bastante Ah, e é um bar de bom Um bar de bom Peixe bom, peixe bom Peixe bom, peixe bom Eu falei Eu falei pra vocês que era bar de bom Eu falei que era bar de bom Olha só o tamanho Olha só o tamanho dele Pra voltar pra vida Olha só o tamanho É só esperar Eu falei que era bar de bom Voltamos É o tamanho desse É peixe Acho que é que nesse teu maior Galera Vou tirar esse aqui primeiro Eu falei que era bar de bom Vamos tirar o outro pequeno ali, né, galera Vamos soltar ele Ó Faltar esse também É um bar de bom Esse é bom Merda Ó a barra 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 Gostona Ó a barra Soltar ele Só bicho bom Bom pessoal Nesse ponto A pescaria Terminou nesse ponto Ok Beleza Então vamos pra outro ponto agora Certo Outro ponto do rio Vamos ver se a gente consegue tirar mais uns Acompanha aí No próximo vídeo No próximo ponto Beleza Ó a barra